Já para eu pensar como é que se diz caneta em Libras, você pode entrar aqui no Dissolibras, procurar por caneta, inclusive tem um detalhe aqui sobre o Dissolibras, que é importante você perceber, que ele geralmente vai te mostrar aqui embaixo também outras palavras, outros sinais relacionados ao que você procurou. Porque pode ser que você está fazendo uma lista de compras lá, por exemplo, ou vai sinalizar algo nesse contexto, você já acaba descobrindo outros sinais relacionados aquilo que você está procurando. E assim você vai aumentando ainda mais o seu vocabulário para a sua comunicação na Libras, para a sua interpretação, para aulas de Libras, para aulas para surdos, enfim, qualquer que seja a sua prática para o seu desenvolvimento. E aqui tem um detalhe que é, você já clica aqui para você ver logo o significado dele, a sinalização e os contextos de uso que você pode utilizar. O sinal feito assim. E aí você vai perceber aqui embaixo, que ele já traz aqui, classificação gramática na Libras, é um substantivo neutro. Caneta é um substantivo feminino no português. Aqui dá o significado já de caneta, inclusive, aqui vai dizer um exemplo. Para responder as questões da prova, que eu vou fazer no domingo, só posso usar caneta de tinta preta. E aqui, o que é importante você perceber? É importante você perceber que esse sinal, ele tem contextos específicos de uso. E aqui você está vendo esses contextos. E mais do que isso, você está entendendo o significado dele, daquilo que é o sinal na Libra. Então, você pode marcar aqui como favorito, você pode depois vir aqui na sua lista de favoritos e ver aqui os sinais que você já tinha salvo com favorito, por exemplo, ou já tinha salvo lápis, por exemplo, percebe? E assim por diante, você pode assim ir se desenvolvendo cada vez mais, aprendendo cada vez mais de uma forma muito simples e prática. Você já sabe, quando você vê um sinal somente uma vez, com certeza você vai esquecer. Por quê? Porque o cérebro, ele precisa de mais estímulos e de um intervalo específico para ele poder continuar aprendendo e realmente reter aquilo ali. É por isso que às vezes você vê um sinal na internet, você acaba esquecendo o sinal, porque você viu só uma vez. Aqui no Dissolibras, não. Você pode marcar os sinais que você não sabe ainda como favorito, por exemplo, para você poder revisar eles e assim você ir fixando eles realmente, trazendo eles com mais facilidade aqui na sua mente, para que você realmente aprenda aquele sinal, entenda os contextos de uso dele e assim se desenvolva cada vez mais na Libras. Gostou? Quer aprender mais? Vou deixar o link do Dissolibras logo aqui embaixo. É menos do que um cafezinho por dia. Vai lá!